Não acabou! Tem que acabar! A corrupção no Brasil? Não, o Minuto da Foca. Até porque a corrupção no Brasil já acabou, né? É o fim do Minuto da Foca, hoje, aqui, no Minuto da Foca. Sim, finalmente! Pra você que não podia esperar nem mais um instante, ela finalmente chegou. Essa é a última edição do Minuto da Foca. Foram mais de 150 edições dedicadas a tentar fazer piada com essa grande bagunça chamada Brasil. É aquela famosa história, quando eu era criança eu queria ser comediante quando eu crescesse. Aí todo mundo riu da minha cara, mas olha agora, ninguém tá rindo mais. Foi bom enquanto durou. Menos se você é bolsonarista. Aí foi ruim. É, eu conheço gente que nem era bolsonarista e que achava ruim também. Mas enfim, eu escolhi acreditar que era recalque. Eu posso fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer desde que eu comecei aqui? Claro! É agora ou nunca? Cadê o Vento? O que que aconteceu com esse canal? Cadê o Furlan? Quem comprou a Amada Foca? Cadê o Suter? Canal de comunista! Cadê o Paulinho Serra? Foram dois anos colocando o GC à toa com o nosso nome, mas isso chegou ao fim. A gente achou que os absurdos que o Brasil tem passado ajudariam. Mas a verdade é que a gente já não sabe mais o que é mentira e o que é piada. É muito difícil monitorar tantos memes, tantos tweets e principalmente tantas transações feitas em dinheiro. Quando esse programa começou, o Frota ainda era ator pornô. Desde lá ele já foi eleito deputado federal, já foi bolsonarista, antibolsonarista, PSDBista. Tá difícil acompanhar o ritmo do Brasil. O jornal satírico precisa ter um certo comprometimento com os fatos. É isso que separa ele de um jornal da Record, por exemplo. E como a gente faz questão de não parecer em nada com a Record, a gente achou melhor encerrar o Minuto da Foca. O nosso coração tá do tamanho da nossa conta bancária. Desse tamanhico aqui. Mas isso não quer dizer que a gente desistiu. Estamos, como tanta gente, tentando nos reinventar. Trabalhando em aplicativo, padaria. Inclusive, se precisar ir do serviço em casa, é ligar a nós. Esse ciclo acabou pra que novos ciclos, ainda mais inesperados, possam se criar. Tudo isso seguindo o nosso lema, errar rápido pra errar mais. Converse sobre isso com o seu coach. Então, se você quiser acompanhar e ver por quais novos caminhos a gente vai errar, siga a gente nas redes sociais. Nossos arrobas estão todos na descrição do vídeo. Aproveitando esse clima de nostalgia e sedução, vamos acompanhar alguns momentos icônicos dessa curta, mas quase gloriosa, trajetória do nosso humilde jornal satírico. Como era bom quando as maiores polêmicas do Brasil giravam em torno da Copa do Mundo. Na Copa que tem técnico rolando no chão. Vem pra festa e cai, Tite! Em mascote e pistola, não poderia faltar o torcedor misterioso. Depois de cansar de fazer piada com as quedas do Neymar, nossa falta de criatividade foi salva por um fenômeno anteriormente observado nas eleições americanas. Memes ambulantes concorrendo à presidência. Glória a Deus. Glória a Deus. O que nós não imaginávamos é que um desses memes de mau gosto se tornaria, de fato, o presidente do Brasil. Ontem rolou um intenso debate no programa Roda Viva e quem saiu mais cansado desse encontro foi o jornalismo. O espectador também. Mas cumpriu sua principal função com a sociedade. Gerou memes para os próximos meses. Olha só essas carinha corada de esperança. O brilho nos olhos de quem era governado por um golpista e acreditava que os tempos sombrios iam ficar cada vez mais pra trás. Mas eles estavam apenas começando. Eu até sou favorável se a CPI no caso de Chico Lopes tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Dois homossexuais casarem? Ah, pelo amor de Deus. Vai adotar a criança que vai ser um futuro gay? Vai ser um futuro homossexual aquele filho? Olha, não é porque o cara faz sexo que é um órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrombos. Não fazem nada. Eu acho que nem pra procriadores serve mais. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. É isso mesmo. O meme venceu. E não aquele bom meme de humor refinado que faz a gente rir da nossa miséria. Mas sim aquele meme racista, homofóbico, misógino, que seu tio adora mandar no grupo da família às nove da manhã. De lá pra cá, todas as nossas preocupações aumentaram. Menos a preocupação com a falta de conteúdo. Conteúdo tá tendo demais. E o que era pra ser apenas um merecido descanso pra Dedé, o nosso diretor, editor, roteirista, captador de som, cameraman e cantor do Carnaval de Rua Paulistano, conhecido popularmente como Morzão, acabou virando uma longa pausa do nosso jornal. Aliás, se você quiser seguir ele, o arroba dele tá na descrição também. Partidão. Feito aquele boy lixo que some sem dar explicação, sumimos sem dar explicação. Mas voltamos. Assim como um boy lixo. Voltamos em plena pandemia, como foi possível, porque era necessário. Filmando com o celular, captando o som com o microfone do fone de ouvido que vem com o celular colado com sacrepe na beira da mesa e sem locação. Pô, se a gente não tinha grana nem pra microfone, imagina pra locação. Só que era tanta notícia absurda, tanto conteúdo pronto, que a gente parou de salivar e voltou a produzir na guerrilha. E foi assumindo todas as funções do nosso diretor acumulador de funções que a gente entendeu o tamanho da bocha. E é por isso que a gente quer agradecer a todo mundo que fortaleceu a gente durante toda a trajetória do programa. Principalmente nessa volta em tempos pandêmicos. É o fim do Minuto da Foca, mas não da nossa carreira de produtor de conteúdo progressista no Brasil Retrógrado. O que nos resta agora é sentar a bunda na cadeira e tentar pensar num jeito de voltar a fazer vocês darem risada. Sem ninguém perguntar do Bento. E sem ninguém processar a gente também, isso é bem importante. Afinal, a gente não tem o departamento jurídico do Greg News, né? Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. E pra não terminar no Baixo Astral, fiquem agora com erros exclusivos de gravação do Minuto da Foca. Maitê começou a dar as suas opiniões sem sentido publicamente depois que ela foi cotada para integrar o governo Bolsonaro. Faço ideia que eu vou falar agora. Outro integrante do partido do Bolsonaro que podia parar de trabalhar é o deputado que sugeriu proibir anticoncepcionais... Ah, não, não, não. Além de Aécio, outros cinco parlamentares estão sendo procurados com base nas delações de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Que se... Ah, que friso. Ah, que friso, velho. Que feio, velho. Que celular ligado no bolso na hora da gravação. Tudo errado. Que recebeu 2 bilhões de desconto em impostos. Fato que vai ajudar e muito a reduzir o... Caguei todinha nesse. Purisgo rasga purisgo. Purisgo... Lembrando que o último dramalhão do qual ela fez parte. Lembrando que... Ih, caralho, o último dramalhão. Fux esclareceu que as ações... A babinha pegou? Não sei se pegou, vou fazer outra. Posso falar provavelmente ao invés de certamente? Pode. Certamente o homem que... Ah, era, provavelmente. Porisgo rasga... Purisgo... Isso tá engraçado. Lembrando que o último dramalhão que ela fez parte. Lembrando que o último dramalhão do qual ela integrou. Último dramalhão que ela fez parte. Purisgo... Além de Aécio... Opa, tinha um grãozinho de arroz aqui que eu achei. Pode ir? Pode. Não fiz. Tem gente que acredita até mesmo no Jair Bolsonaro. Não fiz, André. Tem gente que acredita até no Jair Bolsonaro. Mor, você tá iludido. Você tá... Você tá... Delirando. Calma aí, velho. Tomou um gole d'água aqui. Por isso... Então, lembre-se. Então, lembre-se. Isso aí, pessoal. Eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Obrigado.